Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias Rádio Brasil Vim aqui até devido as informações que chegou pela portal SB Notícias Rádio Brasil E a balança aqui do aterro sanitário já faz mais de seis meses que não funciona Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias Acompanhar realmente se isso procede, né? Porque todo lixo que é recolhido é pesado, é por tonelada Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias, né? As informações chegam que faz mais de seis meses que todo lixo que é recolhido de Santa Bárbara do Oeste Não passa por peso, né? Quantas toneladas Santa Bárbara acaba sendo recolhido aí pelo lixo e realmente é de se confirmar Eu estou na rua aqui e aqui você pode observar a balança realmente precisando de reformas Aqui são medidos por papel e caneta Os caminhões que entram com o seu resíduo que é captado tudo aqui em Santa Bárbara do Oeste E cadê os vereadores que não fiscalizam isso, né? Ontem votaram até contra a taxa do lixo, mas não conhecem o aterro sanitário As necessidades que precisa ser feito futuramente vai precisar de um novo aterro sanitário Até porque isso daqui em 2000, década de 2000, foi feita toda uma reforma, uma estrutura E já passa aí seus 20 anos aí recolhendo o lixo de Santa Bárbara do Oeste Mas a questão é um munícipe que comunicou conosco Dizendo, olha, eu não sei como, mas antigamente se media, né? Pesava as toneladas Porque às vezes é por tonelada que se paga o lixo, pode ser Então fica aí a dica aí para todos que possam saber qual é a quantidade exata do lixo Que é recolhido em Santa Bárbara do Oeste Até porque a época de dezembro, épocas festígicas, né? Aumenta E eu presenciei realmente caminhões adentrando aqui, né? Que a balança não está funcionando Mas é para ter uma logística sobre tudo isso E o portal SB Notícia vai entrar em contato com a assessoria da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste Para ver o porquê disso daí Porque sempre existiu, né? Fazer as ferições, o peso, né? De cada bairro Como que está sendo feita a coleta Quantas toneladas Até porque as vias públicas também Elas vêm deteriorando Devido ao excesso de peso, né? Aqui tenho, aqui sim Aqui, ó Aqui, aí dentro não Peraí Vem cá Então fica aqui o registro, aqui pelo portal SB Notícia Né? Estou mostrando aqui O rapaz falou se eu tenho permissão para filmar Bom, como você pode observar, eu estou na rua Eu não estou infringindo nenhuma lei, né? Mas a reportagem veio confirmar realmente se isso procede E realmente a balança permanece quebrada, né? Então fica aqui o registro pelo portal SB Notícia Com você, Cláudio Mariano Para o Jornalismo da Brasília E aí E aí